Música Bem vindos ao Márcio Belo Preste Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o Carnificina Absoluta A primeira parte porque tem muita revista que foi lançada Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil E eu vou falar da Carnificina Absoluta de uma forma meio diferente Não vou mostrar as revistas, apenas algumas delas A Venom número 1314 que foi lançada em maio e junho de 2020 aqui no Brasil E depois o resto vai ser de forma digital Porque eu li de forma digital, embora eu tenha assinado as revistas Teve o pacote da Panini que ela lançou com assinatura do Carnificina Absoluta Vinha ela e vinha a outra, a Carnificina Absoluta Contos Sangrentos Que vai reunir as outras minisséries, outros spin-offs Só que, bem, enfim, a revista é de junho, já estamos no final de julho E eu ainda não recebi, vou ter que ligar lá pedindo mais uma vez para me enviarem Porque deu problema, porque alguma coisa chegou Mas eu quis fazer o vídeo, acabei de gravar o Tipe View lá para a Aracnofã Então tinha que ser E depois, quando chegar a revista, eu simplesmente guardo Essa é a primeira reclamação A segunda reclamação da Panini é Dentro da Carnificina Absoluta a gente tem várias histórias Vários spin-offs, várias minisséries de três partes e tal E elas, embora possam ser lidas de forma independente Com histórias que se encerram dentro de si mesmas Muitas, a grande maioria delas, depende de uma ordenação cronológica E isso foi tudo que a Panini não fez Embora faz, existe um hiato de dez meses de publicação Desde o lançamento nos Estados Unidos até no Brasil Eu sei que tem tradução, editoração, tal, tal, tal E isso demora um tempo Mas dez meses é tempo suficiente para você pegar, sentar Olha, eu tenho tudo isso O que vai vir primeiro, o que vai vir depois Mesmo que tenha sido lançado de forma diferente nos Estados Unidos Tenha sido lançado de forma errada Atrasando um título ou outro, por um motivo ou por outro E esse é um dos maiores problemas de uma saga muito legal É que ela vai ser prejudicada para os leitores Porque foi mal organizada aqui no Brasil Então, por exemplo A gente começa com o Venom 13 Venom 13 vai trazer a revista A edição número 16, da mensal do Venom Que é de setembro de 2019 E a edição da Pira Funerária Que é a Web of Venom, Funeral Pire De setembro de 2019 Essas duas se passam antes da Canificina Absoluta A primeira, a história do Venom Vai mostrar o pai de Broc voltando para São Francisco Para encontrar com o filho Aqui a gente tem todo um resumão Para quem não leu Venom até agora Tem um resumo do que aconteceu Ele descobriu o deus dos simbiontes Que vem de um tempo imemorial Perdeu o simbionte dele Que resolveu sair para ter aventuras próprias Se envolveu na Guerra dos Reinos E agora está sozinho cuidando de um filho Ele descobriu que ele tem um filho O Edbrock E esse filho eu acho que o Edbrock é irmão dele Esse é o resumo No começo dessa história Dessa edição número 16 O Edbrock volta para Nova York E ele tem que resolver alguns problemas Tem que viver uma nova vida Agora tomando conta do filho dele Ele vai inclusive no Globo Diário Para tentar encontrar um emprego Como jornalista Ele é um jornalista investigativo Já desde antes dele se transformar no Venom Embora tenha alguns problemas E nessa história A gente vai ver ele fazendo uma investigação Que o amigo dele pediu para ele fazer Embora ele seja meio que persona não grata A investigação vai envolver Consequências da Guerra dos Reinos Crianças que foram sequestradas E o Edbrock consegue ir atrás delas É legal que os desenhos Eles mostram o Edbrock Se misturando com o Venom Com o simbionte, com o Clintar Mas esse simbionte Ele não está no Edbrock Isso tudo vem da cabeça dele Como se ele acha Ou ele fica tendo ilusões Como se ele fosse o Venom E ele acaba se expondo muito A violência por causa disso Essa esquizofrenia que o Edbrock acabou adquirindo No fim ele descobre mesmo O que aconteceu Aqui ele já enfrenta os certos Aqui ele já enfrenta os Minions Do Canificina E um deles é o Devorador de Pecados O falso Devorador de Pecados Que foi responsável pelo Edbrock perder o emprego E acabar com a vida dele Ele foi ressuscitado pelo Canificina E é ele que está sequestrando as crianças Essa é a primeira história A segunda história da revista Vai mostrar Vai ser sobre a pira funerária Vai contar o que aconteceu com a Mania Mania é uma personagem que ganhou um simbionte Um clone do simbionte Era meio que um sidekick do Flash Thompson E aí ela acabou perdendo o simbionte E tem a marca do demônio A marca do inferno Com poderes infernais Ela acabou adquirindo E é uma personagem Embora de quinto escalão Que ela tem bastante carisma Eu gosto bastante dela Aqui quem faz os roteiros É o Culembum Os roteiros do Venom É do Donny Cates O Donny Cates retorna E aqui os desenhos A arte é do Juan Gedeon Com o Jesus Apurtoff Mas em pira funerária É o Culembum Com Joshua Cassara e Alberto Albuquerque Na arte Enfim, aqui a gente tem um pouco Contextualizando Quem que é a Mania O que aconteceu com ela Ela começa a ter ilusões Com o Venom Com o tempo que ela tinha Um simbionte E até que a gente descobre Que ela está sendo caçada Numas cenas grotescas Grotescas do bom sentido Mostrando todo o elemento De terror Que vai povoar Essa saga do Canificina Absoluta e tudo Que vai girar em torno dela É bem interessante No fim ela acaba enfrentando Essas Canificinas Essas Minions do Canificina Invocando forças Do inferno E se teletransporta Para Nova York Para uma outra história Que eu falo ainda hoje Bem, terminou a edição número 13 A gente vai para onde? A gente pode ir para qualquer lugar Segundo a cronologia Colocada pela Panini A gente deveria ir Para a Canificina Absoluta Número 1 Que foi lançada Numa edição especial Seguido do Conto Sangrente Seguido do Espetacular Homem em Areia E depois voltar Para ver no número 14 O problema é que se você ler Canificina Absoluta Número 1 Que é uma história muito legal Uma história de mais 60 páginas Ela até é dividida em 3 partes Quem faz o roteiro É o Donny Cates E os desenhos É do Ryan Stegman Ela começa de um ponto Onde você acha Que está faltando alguma coisa Não está entendendo Bem o que está acontecendo Nessa primeira parte A gente tem uma apresentação Mostrando quem que é o Knu Que é o grande deus Simbionte Ele Todos os envolvimentos dele Com os simbiontes E aí a gente mostra finalmente O Ed Brock E o filho dele em Nova York Se escondendo De qualquer pessoa Porque o Ed Brock Está sendo perseguido Ele está sendo perseguido Pela polícia Por algum crime Que ele não cometeu E a gente não sabe O que está acontecendo A gente só sabe Que o Ed Brock Vai tentar se esconder Tanto do Knu Quanto da polícia O motivo dele estar se escondendo O motivo da polícia Estar atrás dele É publicado nessa história Na última revista Na última No último título Dentro dessa edição Que é Foi publicado No Free Comic Book Day Nos Estados Unidos Em outubro Na verdade em julho de 2019 Quer dizer meses antes E é uma historinha Curtinha que vai mostrar Começa com o Ed Brock Falando desse deus Cósmico Que está vindo para a Terra Ele invade a torre dos Vingadores Que já não tem mais Vingador nenhum Se entrega para a polícia É preso E acaba sendo levado Para a ilha Riker Para a ilha Riker Para a penitenciária Da ilha Riker Lá Ele põe o plano dele em ação E começa a matar Todo mundo Acontece que não era O Ed Brock Quem estava Se disfarçando de Ed Brock Era o Kletus Kassad O Carnificina Que foi lá Para matar todo mundo Mas principalmente Para pegar Esse simbionte O lance É que o Carnificina Para tentar chamar Esse deus Os simbiontes Ele está percebindo Todas as pessoas Que já tiveram Já foram abraçadas Por um simbionte Em algum momento Da sua vida Porque o simbionte Deixar É um tipo de uma marca Uma marca no DNA Que é o códex E ele está atrás Esse códex Que fica Na medula óssea Dessas Dessas pessoas Nesse caso Quem ele arranca O hospedeiro O Price Esqueci o primeiro nome dele Mas é um carinha Que teve É um assaltante E tal Um ex-policial Que ele ficou Com o Venom Entre o abandono dele Do Flash Thompson E ter ficado Com o Ed Brock Acho que eu cheguei a falar A fazer até vídeo Sobre isso E é isso Isso explica tudo E é daqui Que a gente parte Para a Canificina Absoluta Número 1 Que começa realmente A história Pois bem Canificina Absoluta Número 1 Tem todo esse início Que eu comentei Sobre o Ed Brock Ele está em Nova York Aí ele acaba sendo atacado Pelo Canificina Que joga ele no meio Dentro dos trilhos Do metrô O Ed Brock Junto com o filho Nos trilhos Ele aceita a morte Basicamente não tem O que ele fazer E de repente chega o Clintar Chega o Venom O Clintar O Clintar Só o simbionte Que estava andando Por Nova York E salva o Ed Brock No último monumento Eles voltam A se transformar no Venom Tem uma briga Com o Canificina O Venom O Clintar Sempre falando O Ed A gente tem que fugir A gente tem que fugir De qualquer jeito E o Ed Brock Querendo dar tempo Para o filho dele fugir E tem que ser levado Pela polícia Que ele vai ser É o lugar mais seguro É longe dele Mas eles tem uma briga Eles tem uma briga O Canificina Ele é derrotado Mais ou menos Através da eletricidade Que corre nos fios Por causa do Ed Brock Que faz esse ataque E os dois conseguem fugir E vão fugir Tentar buscar um aliado E esse aliado Vai ser o Peter Parker Na segunda parte da história É o Peter Parker E o Ed Brock Conversando Numa lanchonete Se passa tudo Numa lanchonete Ele revela Que o garoto A filha do Ed Brock O garoto não fica sabendo Mas o Peter Parker Fica sabendo A gente vê no noticiário Na televisão Que encontram Tipo uma bala comum Cheia de corpos Inclusive Entre várias pessoas A gente tem Aqueles carinhas Da Fundação Vida Que já morreram Faz bastante tempo Tem o General Ross Que foi Hulk Vermelho Ele teve envolvimento Com o Venom Uma breve Pra passagem Do Do agente Venom Todos Eles estavam lá E provavelmente A ex-esposa Do Ed Brock Também Devia estar No meio Daqueles ossos Enfim Isso meio que Transtorna O Ed Brock E aí a gente tem Um alívio cômico Com uma tentativa De assalto Que dois carinhas Chegam pra assaltar A lanchonete Encontrou o Homem-Aranha E tem umas piadinhas Mas depois disso O Ed Brock E o Homem-Aranha Eles vão Pra aquele Armazém Do Rex Onde está O Reed Richards Maléfico É a única pessoa Que o Ed Brock Sabe que pode ajudar Ou ajudar Nessa situação O Reed Richards Do universo 1610 Do universo Ultimate Que é um vilão Sádico Total Ele Não quer dominar o mundo Pra ele Pouco importa Com isso Ele quer estudar Ele quer ter conhecimento E o conhecimento Que ele está atrás É a questão Dos simbiontes Isso desde O Flash Thompson Então ele estava Criando uma máquina Pra separar Os hospedeiros Dos seus simbiontes De forma definitiva Sem Tirando inclusive Essa marca do DNA Então ele já está E aí ele já está Fazendo essa máquina E o Ed Brock Pede Ajuda pro 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 Reed Richards Prontamente ajuda Ele só vai sair Ganhando com isso E nisso Ele deixa O Filho dele Que agora Eu esqueci o nome E o Peter Parker Deixa o Norm Que é o Filho Do Harry E o neto Do Norman Osborn Porque no final Da fase do Dan Slott O Norman Osborn Tinha se infectado De propósito Com o Canificina E ele acabou Infectando o neto Dele O Norman Porque ele Ficou completamente Louco Bem A máquina Ela precisa ser testada Ninguém aceita Que o Norman Seja a cobaia E eles vão Pra Ravencroft Que é aquele Asilo Arkham Do universo Da Marvel Pra recuperar Pra soltar O Norman Osborn Pegar o Norman Osborn Pra fazer essa separação A gente Vai pra Ravencroft E mostra Primeiro os dois Os dois heróis Chegam Tem uma conversa Com o John Jameson O filho do JJ Que é o Homem-Lobo E trabalha No Instituto Ravencroft Mas no meio da conversa O Homem-Lobo Meio que enlouquece Porque ele está infectado Pelo Canificina E aí a gente vê O Canificina chega Numa cena de terror Completamente grotesca Abrindo o próprio peito Tirando vermes Lá de dentro E jogando Pra todos os internos De Ravencroft Os internos Viram Uma espécie De minion Do Do Controlados Pelo Pelo Canificina E todo mundo Ataca Os Os dois Os dois heróis E a história Vai culminar Na libertação Do Norman Osborn Mas Não Não é o Eddie Brock E o Peter Parker Que conseguem resgatar E sair Não, eles continuam presos Em Ravencroft Lutando contra esses minions O Canificina Ele toma conta Da mente Do Norman Osborn Em definitivo Aí a gente vai Pras histórias Aí a gente pode ir Pra Espetacular O Homem-Aran Número 15 Que tem uma história Que é do Peter David Ele vai contar A história De um cara Que foi Infectado Pelo Venom Nas Amazing Spider-Man 99 e 100 Era o momento Que o Peter Ele tinha sido infectado Pelo Pelo Simbionte E aí Ele tinha falado Com o Richard Richard O Paraná Fantástico Ele tinha perdido O simbionte E depois Ele ia ser Reinfectado De novo Antes dele Soltar De vez De se separar De vez E o simbionte Virar O Venom Junto com Eddie Brock Então nesse Meio tempo Esse simbionte Ele infectou Um turista Que estava passando Pelo For Freedom's Plaza E aí o Peter David Ele vai trazer Uma história Que vai sair Completamente Dessa linha Do Canificina Absoluta E mostrar Um Enredo Que vai beber Muito Daquele filme De um dia De fúria Ou mesmo Do filme Da piada mortal Do Batman Porque vai mostrar Um cara comum De um certo renome Ele era um juiz Na cidade dele Que por causa De problemas Durante um dia Tornaram Ele enlouqueceu Completamente O que acontece É que Ele volta Para a casa dele Ele é separado Depois desse passeio em Nova York Ele volta Para a casa dele Ele é separado Está conversando Com o filho Vai num restaurante Num restaurante Tem uma mulher Completamente Louca Fazendo um mau barraco Porque ela quer O café da manhã Que não está sendo servido Mais nessa rede De fast food A mulher Acaba sendo presa E na página Seguinte Essa mesma mulher Está sendo julgada Pelo juiz Que é esse personagem Que é o protagonista Dessa história O juiz Ele Ele fala Ele dá a sentença De prisão E a mulher Fica completamente Revoltada E fala Você viu o que aconteceu A culpa não é minha O que você está me prendendo Enfim A mulher vai presa O cara Volta com o filho dele Para casa E quando ele chega em casa A mulher A gente descobre Que é a colher branca Ela vem apontando a arma Ameaçando de atirar Atira No que atira É uma arma de brinquedo Mas o filho dele Tem um problema no coração E tem uma parada cardíaca Do susto Acabou morrendo E é isso que enlouquece O juiz Esse juiz Ele pega uma arma Uma arma Com composto plástico Então ela passa Pelas Detectores de metal E no julgamento Da coelha branca Ele Tira a arma E vai Saca a arma Para atirar E matar ela De forma definitiva Ele não consegue atirar Porque alguém Entra no meio E começam a brigar E no meio da briga O juiz Acaba matando Uma outra pessoa Inocente Completamente A coelha branca Foge Ainda soltando a frase É Eu estava me sentindo culpada Mas eu acabei de ver Que nós somos iguais Então não vou mais Me sentir culpada Isso Destrói ele completamente Acaba com a vida dele Ele é preso Inclusive Ele Ele Acaba levando porrada Na prisão Mas até que as pessoas Desistem de dar porrada nele Porque Ele simplesmente Já tinha morrido por dentro Anos depois Ele é Visitado Pelo Canificina Que está Fantasiado lá E o Canificina Entra na cela dele E tira O códex Do corpo dele E termina A história Tem mais outros Lanças A coelha branca Até volta a aparecer Mas Tem uma cena Inclusive Do Canificina Toda a coluna cervical Segurando Impactante E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti